O Leme Notícias está começando, confira os destaques desta edição. Juiz manda transferir Fernandinho Beiramar. Estatuto do Desarmamento já está em vigor. Festejos de Natal prosseguem na cidade. Coleta de lixo tem dia especial neste final de ano. Secretaria da Educação divulga a lista de aprovados em concurso para professores. Terça-feira, 23 de dezembro. Estas e outras notícias você vai acompanhar já já, logo após o intervalo. Não saia daí! O Departamento de Limpeza da Cidade suspendeu a coleta de lixo nos próximos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O objetivo é dar uma folga aos coletores de lixo para que eles também possam passar as festas com suas famílias. No começo do dia, 1º de maio deste ano, a coleta de lixo em Leme é feita no período noturno. Eu converso agora com o chefe do Departamento de Limpeza da Cidade. Jumsebe, não vai ter coleta de lixo aí no Natal e no Ano Novo? Bem, a gente, nós fizemos um estudo e nesse estudo nós estamos dando folga aos coletores de lixo e os varredores, aonde que a coleta vai haver na véspera à noite, na véspera do Natal, né, no dia 24 à noite e no dia 25 não haverá, porque nós vamos dar folga, né, que todo mundo merece uma folga aí no dia de Natal e também no dia 1º. No dia 31 à noite vai haver, no dia 1º à noite não haverá coleta de lixo. Voltando normal, no dia 26 de dezembro normal a coleta e no dia 2 também normal. Só não vai haver dia 25 e dia 1º. O que a dona de casa deve fazer então? Ela deve fazer um sacrifício aí um pouquinho, deve guardar, deixar guardado o pouco de lixo, né, que ela vai pegar nesses dias e pôr no próximo dia, no dia 26 e no dia 2, né, ajudando os nossos irmãos aí o coletor de lixo, né, é por isso que nós vamos dar folga para eles, não haverá coleta de lixo. Isso vale também para a coleta seletiva? Corretamente, corretamente, para as duas, não haverá nada. Obrigada, João. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Mais um furto de bicicleta aconteceu ontem à noite em Leme. A vítima, Ailton Reginaldo Galo, de 19 anos, deixou sua bicicleta devidamente trancada na Praça Rui Barbosa por volta das 9 horas da noite e foi caminhar pelo comércio. Ao retornar, não encontrou sua bicicleta no local e devido ao grande número de pessoas que se encontravam nas proximidades, Ailton não suspeitou de ninguém. Também ontem à noite, a lavradora Aparecida, Isilda Olivato, de 45 anos, chamou a polícia porque seu amazio Edivan Flores da Silva chegou em casa, no bairro Itabaraty, visivelmente embriagado. Ele desferiu um golpe com facão de cortar cana, sendo que a vítima foi atingida na mão direita. Em seguida, o indiciado evadiu-se do local, não sendo localizado. Aparecida foi socorrida ao PS local pela ambulância, foi medicada e permaneceu em observação. Ela não informou os motivos do ocorrido. O vigias José Carlos Andivani, de 33 anos, trabalhava na madrugada de hoje no bairro Cidade Jardim, quando avistou um carro aparentemente abandonado na rua Cornélio Tonoli, próximo ao número 564. Ele chamou a polícia, que constatou ser um Passat branco, ano 81, placas CJH-4081, do município de Matão, em São Paulo. No interior do veículo foram encontrados uma grande quantidade de cabos telefônicos, um facão de corte de cana com 30 centímetros de lâmina, um arco de serra e uma cópia tipo Xerox, de CRLV, pertencente ao escritório do despachante Simeone. O veículo, assim como os objetos, foram recolhidos ao pátio do Bonatti. O traficante Fernandinho Beira Mar vai sair do complexo penitenciário de Presidente Bernardes, no interior do Estado. A ordem foi dada pelo juiz Miguel Marques da Silva, da vara de execuções criminosas da capital. Ele mandou transferir Beira Mar até segunda-feira, para uma cadeia que não tenha implantado o regime disciplinar diferenciado. O prazo máximo para um preso ficar neste regime é 180 dias. E Beira Mar já está há mais de oito meses. No próximo bloco você confere, atleta de Leme participa da São Silvestre. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR PREPAROU GRANDES EVENTOS PARA OS PRÓXIMOS DIAS CONFIRA A PROGRAMAÇÃO As comemorações de Natal NÃO PARAM EM LEME A CIDADE DO PAPAI NOEL A PREFEITURA JÁ ENCERROU AS SUAS FESTIVIDADES DA ÉPOCA MAS A IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR PREPAROU UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO NESSES TRÊS DIAS Hoje, às sete e meia da noite Tem hinos especiais Amanhã, às três da tarde Também, às sete e meia da noite Hinos especiais e peça teatral E na quinta-feira de Natal Hinos de Natal Às sete e meia da noite Você não deve perder essa programação Mariana Facioli para o Leme Notícias E você vai ver daqui a pouco O governo do estado libera verba Para a prefeitura O Leme Notícias volta a seguir Fique ligado O governo do estado liberou A semana passada Para a nossa prefeitura A última parcela De 166 mil reais De um total de um milhão de reais Relativa às obras de custeio Da vicinal Leme-Ajapi As obras referem-se A pavimentação e sinalização De pouco mais de nove quilômetros O término dessa estrada Refere-se à parte agora Que pertence À prefeitura de Rio Claro A região sudeste Vive sob o impacto De uma frente fria De pouca intensidade Que provoca chuvas e espaças Em diversas áreas do estado De São Paulo A véspera de Natal Promete temperaturas amenas Confira aí como fica o dia Amanhã em Leme A quarta-feira promete Nebulosidade variável Com aberturas de sol E pancadas de chuva A probabilidade de chuva É de 80% E o índice pluviométrico Estimado é de 10 milímetros A temperatura Deve variar entre a mínima de 20 E a máxima de 29 graus E encerramos o Leme Notícias O último deste ano de 2003 Seguindo uma norma Da direção da TV Leme Estaremos em recesso Até o dia 5 de janeiro de 2004 Quando então Voltaremos A acompanhar o dia a dia da cidade Para poder levar a você Assinante As principais notícias A todos que nos acompanharam Neste ano Um Feliz Natal E um próspero ano novo E a seguir Você fica aí com o Esporte Show Até lá E um próspero ano novo 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 O Leme Notícias está começando. Confira os destaques que você vai acompanhar nesta edição. Presos retornaram hoje à cadeia de Leme. Pesquisa sobre governadores coloca Geraldo Alckmin em segundo lugar. Distrito Industrial já está pronto para receber novas empresas. Lula e Fernando Henrique recebem prêmio internacional. Secretaria de Viação recupera ambulância abandonada. Briga entre moradores de rua termina em morte em Araras. Lemense estreia com derrota na Copa São Paulo. E no estúdio, uma entrevista com Max Ferreira, maestro da nossa banda municipal. Segunda-feira, 5 de janeiro. O Leme Notícias vai a um rápido intervalo e volta em seguida com estas e outras notícias. Não saia daí. A reforma da cadeia pública de Leme foi concluída neste final de semana. Hoje, cerca de 50 presos retornaram ao local. A reforma na cadeia pública de Leme durou cerca de 45 dias. E para nos dar mais detalhes, eu converso agora com o delegado, o diretor da cadeia. Doutor Edgar, explica pra gente o que foi feito aqui. Foi trocado todo o piso da cadeia, dos corredores, das celas, do pátio. E foi feito com muito mais segurança. Desde a vista que foi colocado um tipo de concreto muito duro, difícil de quebrar, além de ferro trançado no meio. Fizemos também toda a troca da tela do pátio, que sem dúvida dará mais segurança. E ainda uma parede externa, que veio dar mais segurança a eventuais fugas através do buraco na parede. Trocamos toda a parte hidráulica, a parte elétrica, todas as fiações. E desta forma, eu acredito que estamos em condições de dar mais segurança à população após essa reforma. Quanto custou essa reforma e de onde veio essa reforma? Essa verba veio direto do governo do estado de São Paulo, no valor aproximado de 80 mil reais. Foi feito toda a parte de pagamentos pela delegacia seccional de polícia de Limeira. E estamos, então, agora concluindo. Na data de hoje, recebemos presos que estão interacionados. Os preços chegam hoje, então? É, já estão sendo transferidos para Limeira. São cerca de 50 presos provisórios, todos de Limeira, autuados por nós em flagrantes de Limeira. Doutor, e a superlotação ainda é um problema na cadeia de Limeira? Se mantivermos em torno de 50, 60 presos para uma capacidade de 35, nós podemos dizer que é administrado. É uma situação boa. Mais do que isso, é que complicaria um pouco a situação. Se mantivermos esse número de presos que vamos receber hoje, a situação é muito boa. Obrigada, doutor. A Riva Mariano, que o senhor está na Lime Notícias. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, bispo. Bom ano a desejar, né? Um bom ano. Para você e os amigos aí da TV Lime. É um bom presente, né? De final de ano, a recuperação da nossa cadeia. Era bom que não existisse cadeia, enfim, mas já que tem que ter, vamos lá. Sem dúvida, é o ideal. A reforma veio bem, veio mais do que na hora, mas eu acho que o mais importante para a segurança aqui da nossa cidade será manter a população carcerária nesses itens aí que o doutor Edgar disse. 50, 60 detentos, né? Que seria o ideal. Mais do que isso, por mais que tenha se reformado a cadeia, já passa a ser uma situação indesejável e logo voltaremos a ter problema. Ideal seria, então, acima de tudo, manter uma população carcerária compatível com a cadeia que realmente passa, seria mais ou menos nesse número. Isso aí também tem um outro lado aí que pode nos preocupar, as cidades da região aí, né? Agora a cadeia de Lime está totalmente reformulada, tranquila, segura. Então, nós temos uma opção. É, a situação é manter firme essa posição. Primeiro que essa questão dos detentos, né? Teria que caber apenas aos dileme. Ainda que tenha essa situação, nós sabemos que as cidades estão com dificuldade, mas o ideal é que se reformem as outras cadeias que possam, cada cidade, manter a sua população carcerária. Fugindo desses parâmetros, a insegurança, por mais que se tenha melhorado, volta a reinar e, sem dúvida nenhuma, as dificuldades passarão a voltar a existir. Então, é o ideal que se mantenha a população carcerária nesses níveis e a gente terá um pouco mais de segurança assim. Desde o último dia 1º do ano, a polícia teve muito trabalho no sentido de atender várias ocorrências. No total, foram oito furtos em residência, 19 lesões corporais dolosas, 12 ameaças diversas, dois roubos consumados, 11 furtos consumados e um homicídio. A desocupada Ana Paula Marti, 20 anos, abandonou seus três filhos num barracão no bairro Itamaraty. As crianças de 4 anos, 2 anos e de 7 meses foram encontradas pelos policiais depois de uma denúncia anônima. Elas estavam maltrapilhas, com fome e convivendo com outras pessoas que estavam embriagadas. Os menores foram levados para o lar São Francisco de Assis. Tentativa de suicídio registrada ontem pela polícia, Pedro dos Santos, 22 anos, Serviços Gerais, informou ter ingerido produto de limpeza, mas não adiantou os motivos que o levaram a praticar o ato. O lavrador Márcio dos Santos Macedo disse que está residindo com a senhora Joseli Oliveira da Silva e que, por este motivo, vem sendo ameaçado de morte por Marcos Antônio Maximiano, vulgo galhiano. No domingo, ele foi surpreendido pelo indiciado e por outros dois indivíduos que o agrediram com pauladas. Márcio precisou de atendimento médico. Neste final de semana, em Araras, uma briga entre dois moradores de rua deixou um deles morto a golpes de marreta. O outro, identificado como Gerson Alves, foi preso em flagrante. A polícia ainda não sabe o motivo do crime. No próximo bloco, você confere. Prefeitura entregou oficialmente o Distrito Industrial. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha entre eleitores de nove estados e o Distrito Federal mostra a avaliação dos governadores em 2003. Em primeiro lugar, ficou o governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, do PMDB, com 7,2. A seguir, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 7,1. A S. Uneve vem em terceiro, ele que é de Minas Gerais, com 6,8. Na última colocação, ficou a governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, do PMDB, com 5,9. Estamos bem aí, né? Segundo lugar. Estamos bem. Bem na pesquisa aí do nosso Geraldo Alckmin. Ah, sim. Inclusive, é interessante ressaltar que o governador de Pernambuco, ele já vem despontando a primeira colocação já faz um certo tempo. Tanto que antes até da reeleição dele, ele já apontava como sendo o melhor governador do país, tanto que até nem quis, era um dos indicados à vice-presidência, ele nem quis, por conta dessa situação também, e continua mantendo esse carisma aí, o governador de Pernambuco. Nosso governador também anda bem, isso, de certa forma, traz um certo ânimo, nós sabemos que é candidato, em 2006, à presidência, e isso com certeza vai reforçar essa sua ideia. São Paulo, de certa forma, tem andado bem, sempre nas primeiras colocações em relação ao governador e vai acirrando os ânimos dos governadores, que são os potenciais candidatos aí à próxima eleição presidencial. O Distrito Industrial Paulo Kinoch agora oferece infraestrutura para ninguém botar defeito. As obras de asfaltamento e construção de galerias de água e esgoto foram concluídas. Com isso, a procura pela instalação de novas empresas no local só tende a aumentar. No último sábado, aconteceu a inauguração do asfalto de todo o Distrito Industrial Paulo Kinoch. Eu converso agora com o presidente da Comipem. João, e aí, mais uma conquista aí da Comipem? Isso, realmente, essa conquista foi uma parceria entre a Prefeitura e a Comipem, e a gente tem que valorizar muito os cooperados, que praticamente, com essa parceria com a Prefeitura, nós tivemos que realmente pagar toda a massa asfáltica. Então, mas tem que valorizar muito o empenho do Macarenco, do prefeito Macarenco, nesse asfaltamento do Distrito Industrial. E há quanto tempo vocês esperaram pelo asfalto aqui? Aproximadamente oito anos. Então, o Distrito Industrial foi praticamente fundado no ano de 1996, e as infraestruturas foram feitas, só o asfalto que não. Então, graças a, que nem eu repito, Prefeitura e Comipem, nós conseguimos esse asfalto. E agora você acha que vai vir aí o maior número de empresas para cá? Sim, a procura está grande. Nós temos grandes empresas, grandes não, médias empresas, que estão praticamente, nesse mês de janeiro ainda, iniciando a construção dos galpões delas aqui no Distrito. João, futuramente vai ser colocada uma guarda aqui? Explica pra gente como é que é isso. É, é que como eu estava falando pra você, o Distrito Industrial Paulo Kinoak, ele foi projetado. Então, ele tem um projeto de Distrito Industrial. Não é como você pegar uma marginal. O Distrito Industrial, ele foi projetado, só pra você ter uma ideia. A rede de água e esgoto, ela é feita na calçada. Então, nós temos três metros de calçada. Então, o esgoto e a água, ela é feita na calçada. Então, o que você tem a ver com isso? Quando você impõe uma empresa pra ser instalada, ela não se quebra o asfalto pra fazer a ligação da água, que isso que é muito importante. Outra coisa que também ajuda muito, a rede elétrica. Todo mundo tem que ter seu transformador, pra não sobrecarregar a rede. E aquilo que eu falei pra você, o Distrito Industrial, ele tem três entradas e tem uma saída. Então, vai facilitar muito uma guarda, todas as empresas colaborando, nós vamos botar um guarda pra monitorar praticamente o Distrito Industrial todo. E uma coisa que eu vou ressaltar pra você, o nosso manancial, que é onde nós temos aproximadamente mais de 600 mudas hoje plantadas. Então, eu acho que daqui dois ou três anos nós vamos ter que estar praticamente com um bosque ali, tudo arborizado. Isso que é muito bom pro Distrito também. Ótimo, obrigada, João. Mariana Facioli, para o Leme Notícias. Palavras, são palavras, mas a satisfação do João aí é incrível, né? Passou pra gente isso aí. Sem dúvida alguma. O Distrito Industrial, dessa forma, inaugurado, asfaltado, primeiro que ele vai trazer uma motivação muito maior às empresas que gostariam de instalar em Leme. É difícil uma empresa nova chegar no Distrito Industrial sem ter o asfalto, já começa uma chegada um pouco ruim. Então, já é um abre alas, uma boa vinda, né? Quer dizer, essa aparência nova que chegou até o Distrito Industrial. Esse trabalho, essa parceria da Comipen com a Prefeitura é extremamente louvável. É importante que as empresas que ali se associem possam ter uma interlocução entre elas, porque o benefício é pra todas e principalmente pra cidade. Então, eu acho que 2004 também já começou bem em relação a essa questão industrial da cidade, que é extremamente necessária, tanto até que hoje, talvez, um dos maiores problemas seja essa questão do mercado de trabalho e esse melhoramento do acesso das empresas à nossa cidade vai fazer com que esse mercado de trabalho possa ser expandido e trazer, com certeza, um grande lucro aí pra todos os trabalhadores. E esse Distrito Industrial, praticamente pronto, vem apenas enfatizar o que a municipalidade vem dizendo já de algum tempo. A vinda de indústrias pra nossa cidade. Então, nada melhor do que o Distrito Industrial adequado pra poder recebê-las. Sem dúvida alguma. Uma outra preocupação que se tinha na cidade era a questão da água. Essa questão também, até algumas empresas, um tempo atrás, avançou essa possibilidade de não ter vindo por toda a questão da água. Essa questão da água também, me parece, é uma questão que está superada, não é? Então, a questão do bombeiro, que também tem se falado de se instalar na cidade, é uma preocupação que alguns empresários também tinham. Então, são atributos extremamente necessários pra que as empresas que aqui venham possam se instalar com uma certa comodidade e possam vir com vontade, com dinamismo, pra fazer o nosso parque industrial um parque industrial merecido. Porque nós estamos numa situação, num local privilegiado, no berço da Anhanguera, e nós precisamos realmente ter, fazer com que esse privilégio possa representar o que a cidade merece, que tem de melhor, não é? É um povo bom, trabalhadores aí qualificados, e esse parque industrial já, mais do que da hora, é necessário realmente fazer o seu crescimento. Em cerimônia nesta segunda-feira, no Palácio do Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, receberam o prêmio Notre Dame 2003. O prêmio é concedido anualmente pelo Instituto Kellogg para Estudos Internacionais da Universidade Notre Dame dos Estados Unidos, e também pela Fundação Coca-Cola. Há latino-americanos que tenham contribuído significativamente para o bem comum do continente. Até pelo Fernando Henrique, eu até entendo, ficou quatro anos, mostrou alguma coisa. O Lula faz um ano de governo, já tem mostras, né? É engraçado essa qualificação aí. É oito anos, né, Fernando Henrique? Oito anos, eu estou dizendo. Mas esse prêmio, ele é importante porque nós temos lutado para mostrar que o Brasil hoje é uma democracia plena, né? Nós temos tentado mostrar isso para o mundo. Isso é importante até para a questão dos investimentos. E essas transições que têm sido feitas na América Latina, em muitos países, têm trazido várias dificuldades. O Brasil, em que pese todos os problemas que nós temos, a transição política realmente foi feita de uma forma muito tranquila. Então, esse reconhecimento é importante. Sem ressaltar que, nesse prêmio, cada presidente ganhou 10 mil dólares e também 10 mil dólares para qualquer entidade que eles queiram fazer entrega. Mas o mais importante é o reconhecimento internacional de que o país está numa estabilidade política e isso, com certeza, nos favorece de uma estabilidade econômica e, futuramente, de uma estabilidade social. Então, esse reconhecimento internacional é importante. Ele vem num momento muito interessante. Os prefeitos que forem se candidatar à reeleição este ano não precisarão deixar seus cargos. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi tomada de forma unânime após várias consultas realizadas no ano passado. Até as eleições de 2000, todos os prefeitos tinham de se desligar de suas funções antes do período eleitoral para evitar o uso da máquina administrativa. Com a nova decisão, o TSE entendeu que existem outros mecanismos para fiscalizar possíveis irregularidades dos prefeitos que sejam candidatos. É uma boa essa? É, eu acho que nós, acabando de falar de democracia, nós precisamos exercê-la. Nós temos aí o Ministério Público, nós temos a Câmara de Vereadores e nós temos a população que tem que estar atenta ao possível uso da máquina administrativa. Nós não podemos deixar com que o prefeito, os candidatos à prefeita, eles deixem de administrar só para pensar na sua reeleição. Ao mesmo tempo que ele é prefeito, ele também é candidato à reeleição. Acho que ele tem que usar uma forma de conjuminar essas duas posições e a fiscalização tem que ser feita assim pelos órgãos competentes. Eu não vejo problema em relação a isso. Não é o fato de ser candidato que vai fazer com que ele possa ser melhor por estar na máquina. Às vezes até um prejuízo, porque a reeleição é um procedimento bastante difícil e as cobranças virão daquilo que foi feito, ou pelo menos foi apresentado no pleito anterior. O que é mais importante é que a imprensa, principalmente, o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e a população vigiem e cobrem aonde houver abuso. Há cerca de um mês, o secretário de Transportes e Viação, José Cláudio Sestar, encontrou uma ambulância em um pátio da cidade, a qual estava completamente abandonada e danificada pelo tempo. Visando conter gastos, a ambulância foi reformada e já pode ser utilizada normalmente pelo Serviço Público de Saúde. A ambulância pertencia a uma antiga empresa no ramo de saúde da cidade de Leme. Eu converso agora com o secretário de Transportes e Viação. Sestari, explica pra gente como é que você achou essa ambulância? Aos telespectadores, meus cumprimentos. Mariano, você. Então, eu fui, essa ambulância estava no pátio do Bonate. E eu fui lá conversar com o Bonate a respeito de um transporte e vi uma sirene, né? E perguntei o que seria aquela sirene. Ele disse que era uma ambulância. Aí, fui vê-la. Qual a surpresa? Uma ambulância nova, zero, como vocês podem ver. Então, aí eu comecei a mexer os pauzinhos. Falei com o nosso prefeito, né? Prontalmente acionou o nosso jurídico e começamos a mexer pra ter com a gente, né? Pra atender a população. O que foi feito na ambulância? É, praticamente nada. Trocamos a bateria, colocamos pneus novos e lavamos e polimos. E tá aí, ó. É zero. A ambulância é zerinha. O step nunca colocou no chão. Quanto foi gasto aqui? Uns dois e meio, mais ou menos. E quando é que deve começar a funcionar? Ah, ela vai ficar na promoção. Pra atender a população, eu acredito que agora, já em meados de janeiro, já começa a entrar a atividade. Quem é que vai poder usar a ambulância? É a população em geral, né? Isso é pra atender a população em geral. E eu queria aproveitar a oportunidade também e agradecer ao nosso prefeito, ao doutor Nazir, né? Que prontamente assinou a documentação que ela ficasse liberada. O Bonatti também nos ajudou, não cobrando estadia. O Paulinho, do MUC, né? Que tirou de lá, usando o MUC, também não cobrou nada. E uma pessoa em especial também, o doutor Marcelo, da Saicil, que eu levei, mostrando a ele, né? A situação e tal. Ele prontamente nos ajudou. E como ele disse, é parceria de gente grande. Então, isso é muito importante estar aí, ó. Um veículo pra atender a população novo, né? Embora seja 92, mas é zero a ambulância. Obrigada, Sestari. Parabéns pelo trabalho. Mariana Facioli, para o Leme Notícias. É, e vocês puderam acompanhar aí as imagens da ambulância, quando ele encontrou lá no pátio do Bonatti. Veio aqui com a gente, conversou com a gente, aqui ao vivo, o Sestari. E hoje a gente vê o resultado aí. É um trabalho de uma economia, de uma contenção de gastos extremamente importante para o município, né, Paulo? Sem dúvida. Extremamente louvável. Parabéns ao Sestari. Ele que já tem feito mágica aí com outros veículos também. Colocado vários veículos para rodar, que estavam em estado, assim, parados, né? Isso é muito importante, porque você pega um bem que é de uma utilidade notável para a população, né? E com um custo extremamente baixo, né? Então, é essa parceria que foi feita, né? Essas pessoas que, de certa forma, contribuíram. Seria bom se isso fosse feito cotidianamente. E que nós pudéssemos ter resultados como esse todos os dias. Você vai ver daqui a pouco uma entrevista com o maestro Max Ferreira. Não saia daí! Quem tem filhos em idade escolar já pode ir preparando o bolso. O material escolar deverá ficar até 17% mais caro na volta às aulas. Para tentar economizar, os consumidores devem seguir o velho conselho. Pesquisar antes de comprar. Os reajustes não serão feitos com a gana que foi observada no ano passado. Na época, os aumentos chegaram a 45%. O consumidor que estuda ou tem filho estudante deve se preparar para os novos aumentos na lista de material escolar. Na volta às aulas, neste início de ano, a lista deverá ficar entre 15% e 17% mais cara do que em 2003. Segundo o diretor de comunicação de uma rede escolar que representa mais de 500 papelarias no país, o lojista vai repassar aos preços a inflação do período. Os reajustes não serão feitos com a gana do ano passado, quando chegaram a 45% porque o mercado temia uma explosão de preços com o novo governo. A rede prevê que os aumentos serão mais modestos neste ano, apesar das oscilações do custo de vida do dólar e da taxa de juros no decorrer de 2003. Isto porque o setor já não acredita em disparada da inflação. Um fator para maior estabilidade nos preços é que boa parte do comércio fez as encomendas de material para a indústria entre setembro e outubro e já recebeu as mercadorias, o que estanca a possibilidade de reajustes. A exceção fica por conta do varejista, que ainda não renovou seus estoques e ficará na dependência de fornecimento dos atacadistas, que costumam cobrar a mais a diferença necessária para a manutenção de seus negócios. Mariana Facioli para o Leme Notícias. E teve início neste final de semana mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que reúne 20 grupos com 4 equipes cada. Aqui em Leme, onde está sediado o Grupo G, o Lemense disputa ao lado do Curitiba, do 15 de Piracicaba e o Vitória da Bahia. Na rodada deste final de semana, neste grupo, o Lemense perdeu de 3 a 2 para o Vitória, enquanto que o Curitiba aplicou uma goleada de 4 a 0 no 15 de Piracicaba. Na próxima quarta-feira, às 2 da tarde, o Lemense enfrenta o 15 de Piracicaba e às 4 da tarde, Vitória e Curitiba. Mais detalhes da rodada de ontem você confere daqui a pouco no Esportshow. Áreas de instabilidade atuam mais fracas sobre o sudeste. Entre o norte de São Paulo e a maior parte de Minas Gerais, nuvens carregadas deixam o dia nublado, com aberturas de sol e pancadas de chuva. Confira como fica o tempo amanhã em Leme. A terça-feira terá sol com nebulosidade variável e pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80%. O índice pluviométrico estimado, 10 milímetros. E a temperatura deve variar entre a mínima de 18 e a máxima de 31 graus. No final do ano passado, a Corporação Musical Maestro Ângelo Constantino completou 104 anos de existência. Ao longo desse período, muitas conquistas, dificuldades, alegrias e, sem dúvida, um orgulho para a cidade e para o seu povo. E para falar sobre a nossa banda, nós estamos recebendo o Maestro Max Eduardo Ferreira. Maestro, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, prazer é meu. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Como é que foram as comemorações desse centenário e mais quatro aí? É, a gente junta as comemorações de aniversário da banda com os festejos natalinos. Foi na mesma época? Sim, foi dia 18 de dezembro. Aniversário da banda. Então, muitos dos acontecimentos, dos concertos coincidem. Então, a gente procura fazer um repertório mesclado, comemorando aniversário de Natal. Natal, sim. Mas nós fizemos um repertório que foi novidade. A gente representou a evolução da música na história. Desde o início da música instrumental até os dias de hoje, com música de cinema, música para filme, música de dança. Então, demonstramos com a banda vários estilos, várias épocas da música instrumental. Foi muito interessante. Hoje, integrante da banda, qual é o mais antigo integrante da banda? O mais antigo de banda deve ser o seu José Justino, o seu Joaquim Bacarim, o Tilim, todo o pessoal que vem da mesma época. Sei. Já estão há mais de 30, 40 anos. Sim, sem dúvida. Todos começam muito de jovens. O seu Pipe só não está ativo. Mas ele é eterno músico da banda. Ele acompanha e gosta muito. O que você, Max, você que está tendo o privilégio de comemorar esses 104 anos da regência da nossa comparação musical, qual é a sua emoção, qual é a avaliação que você faz desse momento e da banda em si, lógico? Bom, eu acho que a banda, num momento quando eu assumi a regência da banda, o eterno maestro da banda, o Seu Ari, dizia que a banda nunca esteve melhor. Era a época da banda, ela nunca esteve melhor. E eu acho que de lá pra cá... Quantos anos você já está ali à frente da banda? São 11 anos. 11 anos. É. E de lá pra cá a gente não teve grandes alterações. Apenas o efetivo mudou, naturalmente. Muito, muita garotada, muita criançada, gente nova. Mas o estilo acabou mantendo o mesmo. Quer dizer, a gente mantém uma estrutura de apresentações guardando músicas tradicionais de banda, que eu acho essencial, porque a banda como o grande veículo de entretenimento e de formação cultural, de qualquer canto no mundo, ela tem que preservar as origens, né? Nada contra as bandas que se enveredam pra outros caminhos, como estilos sinfônicos, enfim. Sim, você fala das marchas, dos machiches antigos. Sim, mantemos as marchas dobradas, valsas. Dobrados, né? E algumas coisas, como eu disse pra você, músicas de cinema, né? Música de filme, música de rádio, música de FM, que toca na rádio, o pessoal vai e às vezes... Poxa, essa música eu conheço. Isso é fascinante, né? É a banda que... O Paulo tá entusiasmado pra saber o que é isso aqui, né, Paulo? São partituras aqui, ó. Vou pedir até que você mostre ali pra aquela câmera. O que é que é isso aí, Maestro? Eu procurei trazer algumas surpresinhas. Essa é uma partitura de um instrumento, só de um instrumento, da música mais antiga do acervo da banda. Ela é datada, inclusive, de antes da existência da banda, 1896, mas ela é copiada em Piracicaba, 9 de novembro de 1896. Provavelmente foi copiada e algum tempo depois... Isso aí tava guardadinho ou...? Não, fica guardadinho, arquivado. Não tava nada jogado. Com o tempo a gente pretende resgatar e voltar a tocar, né? Essa aí é a música inteira? Essa é a música inteira desse instrumento. Desse instrumento requinta. Aqui é uma outra raridade aqui. Isso é uma raridade. É interessante essa partitura porque é muito comum a gente ter contato com música antiga, partituras antigas lá. Mas é muito comum também a gente achar partitura antiga sem data. Porque é triste, né? A gente poderia ter... Pra se situar, né? Grandes histórias. Essa é a partitura original, a primeira escrita do Hino de Leme. Quando foi arranjado, escrito o Hino de Leme, pra banda foi essa partitura do instrumento clarineta. O que que tá escrito ali? Hino de Leme... E no Salve Leme foi dedicado ao Sr. Eurico Arraiceródio. É uma marcha que não foi criada, segundo a história que a gente conhece, não foi criada com... Pra ser o Hino, né? Exatamente. Ela foi delegada como Hino posteriormente. O professor Zulingo fez o Hino homenageando... É, sem dúvida. Ele criou a letra... O Dr. Eurico Arraiceródio. Exatamente. Dedicou a ele. Dedicou a ele. Leme, meu torrão tão querido e tal. Aqui são mais recentes? Essa aí é a partitura mais recente que a gente tem, já informatizada. Hoje em dia a gente já copia a partitura pelo computador. E eu trouxe ela exatamente pra fazer essa comparação, né? Visual, estética, que a gente vê com mais clareza. Isso aí influencia também na execução do final, né? Sim. Com data do fim do ano passado. 2003 e essa de 1896. 96, você vê que... Que distância, né? Pois é. Essa é a música, a primeira música que eu regi na banda. Coronel Souza Aguiar, é isso? Exatamente. É um dobrado, uma marcha. Composição de quem é isso aqui, irmão? É, tá na outra parte. São duas partes ali, tem o nome do autor. O senhor Amabilho Bulhões. Amabilho Bulhões. Esse é nome de ministro, né? Lembra daquele ministro? Bulhões? Geraldo Bulhões? Geraldo, grande ministro. Amabilho Bulhões. Coronel Souza Aguiar. É um dobrado costumeiramente executado pela banda, né? Costumeiramente executado. Esse aqui, esse de 1896 aqui também? Tá, esse, sob a minha regência, nós não tocamos ainda. Porque a gente vem constantemente renovando. É uma polca, né? É uma polca, chamada Juca Tigre. Juca Tigre. Ela é uma música que eu não regi ainda, e nem na minha época de músico da banda eu não me lembro de ter tocado. Mas é porque a gente vem constantemente atualizando o repertório, aliás, reformulando, refazendo as partes para ser tocado, restaurando, né, coisa antiga. E, sem dúvida, a gente vai passar por ela e vai voltar a tocar, assim, para, pelo menos, eu acho que isso é muito interessante, é apresentar a realidade daquela época. Eu acho que isso é interessante. É um público que está assistindo a banda hoje e presenciando um fato que era comum no começo do século. No começo do século. No século passado. No século passado, né? Fascinante. Juca Tigre. Juca Tigre não foi um personagem de qualquer coisa aí? Provavelmente. Provavelmente era algum personagem da cidade lá, muito conhecido, né? Muito conhecido. Você tem, acho que, um seriado, uma novela que é um Juca Tigre. Ah, peraí, é. No dia aí, recentemente, qualquer coisa nesse sentido aí? Juca Tigre. Max, meu querido, o que você poderia nos contar mais a respeito da nossa corporação musical? Quais as atividades que nós temos pela frente aí? É, né? Pra esse ano, a gente tem mantidas retretas nos domingos. Já iniciamos o ano no último domingo. No último domingo. E, enfim, salvo imprevistos do tempo, a gente está lá na concha acústica tocando. Concha acústica todo domingo. Nós temos, é até bom salientar que a gente tem o coreto pra banda tocar, um lugar de tradição de banda tocar. E a banda realmente se apresenta lá de vez em quando. Mas é interessante ver que o público gosta de estar daquele espetáculo visual. Então, na concha acústica fica mais próximo. E a criançada que corre em volta, né? Eu já fiz isso um dia e conto hoje que eu já corri em volta da banda. Então, fica um resgate... Da história, né? Exatamente. Então, a gente se apresenta ali por ter mais essa proximidade. Inclusive, às vezes, eu mesmo conto algumas histórias sobre as músicas que a gente toca. Então, fica mais fácil pra se pronunciar mais próximo ao público. Paulinho, tem alguma... Queria perguntar, hoje, quantos integrantes acompanham a banda? Tem 33 músicos hoje. E como se dá o ingresso? Quer dizer, você falou que tem bastante jovens, eu tenho visto, tem mesmo. Como se dá hoje o ingresso? Se alguém estiver interessado, como pode fazer? Hoje, eu tenho 25 alunos na lista de preparação pra ingresso da banda. Quer dizer, é outra banda, quase. Então, a gente tá... Eu mesmo forneço as aulas. Nos sábados, o dia todo, porque muita gente trabalha, tem o dia da semana ocupado. Então, a gente tá lá às quintas-feiras e aos sábados, o dia todo, pra ministrar as aulas de conhecimento musical e instrumento. Basta o interessado ir até lá, levando um caderninho de música e a gente começa. Hoje, a gente tá na sede anexo ao museu. É um prédio anexo ao museu. Ali na antiga estação do Vipaz. Exatamente, é. Então, por enquanto, nós estamos lá. A idade mínima, tem algum custo? É interessante que a pessoa saiba, pelo menos, ler e escrever. Então, por volta de 9, 10 anos, já consegue, né? Mas não tem custo nenhum. A única exigência é realmente o caderno de música e assiduidade e dedicação. Música, é claro que 60% das pessoas que vêm até a banda não vêm com a intenção de se profissionalizar. A imagem do músico profissional pro interior, pras pessoas que não conhecem esse ambiente, é um pouco distante. Então, eles vão pra, enfim, fazer parte desse mundo. Então, precisa muita dedicação. Pra quem quer seguir carreira, sem dúvida nenhuma, isso é inquestionável. Mas a música é um caminho um pouco... Eu falo que é ingrato, mas é... É apaixonante, né? É um ingrato apaixonante. Eu conversava com o maestro Arigua Ciotti ontem e dizia que quem já fez parte disso não larga mais. É uma cachaça, como dizem, né? Não sai mais. Muito bem. Max, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Leme Notícias. Gostaria que você levasse o nosso abraço, o nosso carinho a todo o pessoal lá. E que a nossa sociedade prestigie cada vez mais, e eu tenho certeza que ela vem fazendo isso ao longo dos anos. Porque a população gosta realmente da banda. E você só esqueceu de falar o horário aí dos domingos, a que horas? Domingos a partir das 20 horas. Das 20 horas. Praça Lui Barbosa. Então as pessoas já ficam aí, anotam aí, a partir de sempre das 8 da noite, participar lá com o Max e a turma toda lá. Falou? Muito obrigado. Obrigado a você. Atenção e cumprimento pela preocupação, pela dedicação a esse... a nós, né? Puxa, a vida é um prazer e é uma satisfação. Só não fizemos antes em razão daqueles detalhes que eu lhe expliquei. Mas estamos aqui fazendo a nossa homenagem também aos 104 anos da Cooperação Musical Maestro Ângelo Consentido. Obrigadão. Um abraço. Muito obrigado. Parabéns. Paulo, obrigado. Obrigado, Bispo. Até mais. O Leme Notícias termina aqui. A seguir vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Até lá. O Leme Notícias terminais é um prazer e 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 um prazer e é um prazer e um prazer e é um prazer e 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 um pra